Você já parou para pensar que tudo o que consumimos traz impactos para a natureza, para as pessoas e até para o clima do planeta? A relação entre consumo, sustentabilidade e cuidado com o meio ambiente é direta e as escolas são um espaço educador fundamental para refletirmos sobre tudo isso. Sua escola tem projetos de educação para a sustentabilidade que envolvam professores, alunos e comunidade de forma participativa. Criar projetos transversais é um grande desafio e exige compromisso com uma nova cultura de sustentabilidade. É pensando nisso que nasce o Ecoativos, um projeto para apoiar você, educador, a avançar nesse caminho, oferecendo formações ao vivo e online certificadas pela Secretaria de Educação. O Ecoativos é uma iniciativa que contribui para o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e é realizado pelo Criança e Consumo, um programa do Alana. E acontecerá ao longo de 2018 em sete cidades. Belém, Brasília, Canoas, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Salvador e São Paulo. Serão mais de 2.500 professores e gestores de 500 escolas públicas do Ensino Fundamental I envolvidos. E por que participar do Ecoativos? Para estimular projetos que promovam estilos de vida saudáveis e sustentáveis nas escolas. Para sua escola participar é fácil. Basta acessar o portal da Secretaria de Educação, fazer adesão ao projeto e se tornar Ecoativos. Legenda por Ana They Obrigado.